É isso aí rapaziada, hoje o vlog aí tá doido, muita entrega, muita entrega e muita espera também né Então hoje o vlog aí tá muito bom, consegui bater minha meta aí, eu acho que eu consegui fazer em torno de 6 ou 7 entregas aí por aí né Acho que foi 6 ou 7 entregas né Então acompanha o vlog aí pra vocês verem aí como que entregar na box é top Tamo junto e segue o vlog doido É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês da Box Delivery Rapaziada, sexta-feira aí a Box só começou a tocar à noite, entendeu Só começou a mandar entrega à noite, entendeu Por causa que eu pensei que ia dar bom, mas começou a chover né Aí fez fraco, quer dizer, mais ou menos né Consegui bater minha meta, graças a Deus Mas foi fraco, se eu não me engano eu acho que eu fiz 5 ou foi 6 entregas né Mas essas 6 entregas aqui da Box é equivale a 12 do iFood, entendeu É equivale a entre 10 a 12 entregas do iFood Então realmente começou muito bem, muito bem Lembrando aí que os clientes da Box, eles dão muita caixinha a gente cara, muita caixinha Agora os clientes do iFood, pelo amor de Deus cara, é muito mão de vaca meu irmão, os clientes do iFood Meu Deus do céu, os caras dão tchau de mão fechada e com a luva meu irmão É rapaz, pra você tentar Dizer que o carro tinha caído ali É complicado, complicado Muito doido É, mas cada um aí Pensa diferente né Só sei que os clientes da Box Delivery é muito bom Cara, muito bom aí, aqui é que a gente ganha caixinha, nosso amigo aí, o Meg Né, ganhou aí É, 15 reais de caixinha de uma vez só Eita porra, tá tendo blitz ali ó Eita menino doido E é da Petran meu irmão, quer ver ó É da Petran mesmo Tá tendo blitz da Petran Cadê o menino doido agora, ó lá Cadê, eu quero ver o menino doido passar aí agora Sem capacete Quero ver ele passar sem capacete Né, com placa coberta Sem placa, eu quero ver Passa doido, que eu quero ver meninozinho, vai Né E foi bem no lugar que o Que o doido caiu de moto O cara caiu de moto Aí ó Lista da Petran meu irmão, como é isso? Né Já agarrou isso aí Já agarrou isso aí Tá só esperando o próximo Parece que a gente não parou de moto não É só carro mesmo Entendeu? Não, parou uma motinha ali agora Eita caramba O negócio aqui enrolou O cadastro enrolou aqui no meu Filho de corno Porra do cadastro enrolou na bike Quase que eu caio Quase que eu caio É isso aí Vamos que vamos Deixa os doidinhos encerrar um bala na blitz Eita meninozinho doido Vamos que vamos Mais um dia Subindo a passarela A porta da barra da Tijuca Mais um dia E vamos que vamos Menino doido Menino doido Deus proteja nós Nas ruas Deus proteja todos nós Né Nossos colegas aí Espalhados pelo Brasil Afora E vamos que vamos Vamos Uma rota com duas Não é mesmo Uma rota com duas Uma rota com duas Aqui o maçarico doido Aqui o maçarico doido Aqui tá tudo sob controle doido Tudo sob controle Tá tudo sob controle Vamos que vamos Cadê minha chupetinha? Cadê ela? Tá aqui minha bichinha Tá aqui minha bichinha Doido Oi? 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 Aqui ó Roupa de chuva Roupa de chuva Do valor que desconta A Box Delivery No caso a Box Delivery Ela desconta acho que É R$10 por semana Toda segunda-feira aí Eles descontam R$10 por semana Segundo eles fala que é o uso do aplicativo A taxa de uso do aplicativo Só que Como eu falei pra vocês Todo aplicativo tem seu lado bom e tem seu lado ruim O lado bom da Box é que as taxas são boas Entendeu? O lado ruim do aplicativo entre aspas é essa taxa que eles descontam Mas tirando isso é um aplicativo muito bom Cheguei aqui no local de entrega Vamos ver aqui Fala meu brother Boa noite É entrega pro 405 da Parmer É rapaziada Essa Box aí É um aplicativo que promete O pessoal perguntar aí Qual o aplicativo do cliente A Box não tem aplicativo do cliente Apenas de entregador Entendeu? Depois eu vou me informar Pedir mais informação aí Pra ver como é que ela funciona Pedido entregue Agora pagou no cartão de crédito Pagou no cartão de crédito Agora vamos pra próxima entrega Tô com uma rota com duas entregas, né? Isso daqui é um pouco longe Pior que lá não tem lugar pra botar a bike, cara Eu tô sem cadeada Mas tá bom, né? Deus ajude nós e proteja nós Vamos lá Não, Chá, vamos trabalhar aí Muito ruim de atravessar aqui, cara Meu Deus do céu, cara Ainda tô numa curva ainda Aí é mais perigoso ainda Olha o Wems aí, ó É muito perigoso, meu irmão Vamos atravessar Tomar o tempão aqui já tentando atravessar Eita, meu Deus Acho que depois desse último ali Acho que dá Agora dá Vamos lá Agora deu doido Vem que vão, né? É ruim, rapaz Atravessar essas pistas assim Que é na curva Deu mais Deu certo, né? Vamos lá É, rapaz Esse horário aqui é muito ruim De andar na rua, cara É muito carro Trânsito pra caramba Então Atrapalha a gente Chegar nas entregas rápido Entendeu? Eu não gosto de ficar enrolando Pra entregar, não Eu gosto de pegar a entrega E voar, meu irmão E voar Entregar e ficar disponível já pra outra, né? Tem cara que pega a entrega E vai bem devagarzinho Eu não Eu boto até pra moer mesmo Vamos que vamos, doidinho do papai Deus ajude pra gente voltar A bike esteja lá, né? Tomara que eu não fique perdido nesse prédio aqui, rapaziada Que o cara falou que era duas colunas, né? Vamos ver se eu não fico perdido nesse prédio Boa noite, tudo bem? Boa noite O da cidade é no crédito, né? É Deu R$ 109,70 Deu R$ 109,70 Aqui tá do outro É crédito, né? É Quer a sua vinha? Não Precisa não Obrigado Obrigado Vai ficar espaciado, tá? Obrigado Obrigado Toda Fica à vontade Quando o cliente é desenrolado, cara A entrega se torna rápido, né? Agora quando o cliente é enrolado, meu irmão Vou te falar, hein? A entrega demora Demora mesmo Bem, finalizei Agora vou partir pra outra, né? Peguei uma aqui Bem pertinho aqui Vamos ver se a gente consegue fazer essa daqui, né? Tá pagando R$ 8,40 Nesse entrega aqui Vamos lá Se a barca tá lá Valeu, Anxa Vamos trabalhar Ah, a barca tá aqui ainda Rapaziada Primeira vez que eu pego nessa loja No caso aqui Eu vou pegar nessa loja, né? Lá na praia Vamos ver se eu consigo chegar a tempo Eu acho que a loja É por aqui, cara É a primeira vez que eu pego nessa loja aqui, né? Acho que deve ser por aqui, ó Vamos lá Eu não vou gravar porque tem música aqui, né? É isso aí, rapaziada Consegui pegar o pedido lá, né? Esse daqui não precisa receber dinheiro Então é só entregar esse daqui E vamos que vamos, né? É isso aí, sorte Peguei uma voltando É, rapaziada Cheguei no local aqui de entrega Não, é R$ 25, pá É R$ 37, cara Tá vendendo, meu senhor E aqui mesmo Sabe a confusão que deu nessa entrega que eu peguei aqui, cara? Meu Deus do céu O ser humano colocou o número 37 Mas o número é 307 É, rapaziada Aí eu procurei, procurei na rua e não encontrei Aí eu voltei na loja lá Aí a moça botou 307 Aí é complicado, meu amigo Como que a gente encontra desse jeito? Como? Né? Agora eu vou tentar finalizar aqui Ah Eu vou tentar finalizar a entrega aqui Que eu não tô conseguindo finalizar Não tô conseguindo Mas tem que ficar bem pertinho ali Pra finalizar Eu não tô conseguindo finalizar essa piruleta Como é que o cara entra na rua sem seta, cara? E bem devagarzinho ainda Eu fico nervoso com isso, meu amigo Ó Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui Tá dando aqui o GPS Opa, consegui Graças a Deus que deu certo, né? Depois de uma... De uma luta Né? Consegui finalizar É, rapaz Falta de atenção é complicado O ser humano lá na loja botou 37 Mais o número é 307 Hum, menino doido Vamos que vamos, meu Deus Mais uma, mais uma Pra coleção do menino doido Hum Né? Vamos lá, vamos lá Rapaz, esse daqui precisa receber, né? Agora eu não sei se é dinheiro ou cartão Oi Chamou aí? Vamos lá É, meninozinho É, meninozinho Passei por um meninozinho doido ali Papai Dois Dois meninozinhos do papai Aquele meninozinho que só anda dentro de casa com o tapetinho aveludado Pra não fazer calo no pé Meninozinho bonitinho É, sabadão, né? Aparece de tudo na rua Falou que vamos, doido Olha aí, rapaz Esse doido aí Esse doido aí Que atribuiu os outros na rua Entendeu? Olha esse maluco aí Sem noção Pra que é isso, cara? Entreguei aqui, ó 1,700 Dá uma buzinadinha pra ver se aparece alguém aqui, rapaz Dessa vez não apareceu ninguém aqui, não Deixa eu apertar esse telefone aqui Entreguei o pedido ali, né? Eu pensei que o cara ia pagar em cartão Mas ele pagou tanto em dinheiro Agora eu vou voltar lá pra loja, né? Vamos que vamos Rapaziada, eu fui fazer uma entrega ali agora Aí o cliente me perguntou a respeito da caixinha, né? Da gorjeta Ele falou que ele... A compra era 118,70, né? Aí ele me deu 120, né? Aí ele falou assim Amigão, só não vou te dar mais porque não tem Não, meu amigo Isso aí é normal A gente que aqui na região da Barra A gente não ganha caixinha, não Ele falou assim Sério mesmo? Ele ficou até assustado, rapaziada Por causa que eu falei que a gente não ganhava caixinha aqui Entendeu? Pra vocês verem, cara Como tem alguns clientes aí Realmente Que ajudam o entregador Com sempre algum R$2,00 R$5,00 Sempre tem alguém que ajuda Então ele ficou muito surpreso aí Por eu falar isso, né? Mas fazer o que? Cada um age da forma que Acha que tá certo, né? Vamos quebrou Mais uma entrega da boxe Mais uma entrega aqui da boxe A entrega aqui na... Na praia Na praia do PP É isso aí, rapaziada, né? Vamos ver como é que vai ser essa entrega aí Se eu não me engano Essa aqui já é a quinta entrega de hoje Ou é a sexta? Nem sei, né? Vamos que vamos Não sei se vai funcionar Porque minha câmera acho que tá com defeito, rapaziada, né? Vamos ver como é que vai sair esses vídeos aí Acho que é pra cá Acho que eu tô aqui Não tem numeração Acho que é pra cá Deixa eu ver Doze pra cá Doze, três Acho que é doze Quantos? Não, doze Doze, doze Deixa eu ver Acho que é Doze, quinze Acho que é pra cá Vou te dedicar porque tá tendo duas cair, né? Vamos ver como é que vai? Rapaziada, eu falo pra vocês, hein? Um cara mal-humorado do cara, não é? É que eu não gravei pra vocês Um cara mal-humorado Né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Doze irmão acha que é assim, então Né? Seja Tamo junto, rapaziada Vamos lá E aí Tchau 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 Tchau